Amigos de Santos, da Baixada, do meu Fábio Ribeira, muito obrigado a todos vocês, estar aqui é motivo de honra e de satisfação. Bom, primeiro queria dizer que devo a minha vida a Deus e depois a uma santa casa, a santa casa dos dias de fora, que me deu uma segunda vida há dois anos. Muito obrigado, em nome dos mestres da santa casa, aos mestres de todo o Brasil, vocês merecem, juntamente com enfermeiros e demais servidores, todo o nosso respeito e consideração. Há poucos dias, vetei uma proposta que deturpava o revalida. São decisões que você tem que tomar, agrada um lado e desagrada o outro. Mas fiz com a consciência bastante tranquila. Meu prezado Arlevaldo Teliciano, provedor, obrigado pelo convite. A participação minha aqui foi mínima. Nós, ao fazer a economia bem-andar, liberamos todas as emendas parlamentares. E o senhor me disse que parte aqui, o grande parte desse recurso vieram dessas emendas. Então tivemos um pouquinho de participação. Se bem que deixo claro que o dinheiro é de vocês. Não é meu, não. Atrasado o colega Sérgio de Madureira. Meu velho colega da Câmara, satisfação vê-lo aqui. Prefeito Paulo Barbosa de Santos. O Santos vai continuar sendo vice-canteu esse ano, com toda a certeza. O Pormeira será bimundial no final do ano. Santos campeão e o Pormeira bimundial. Está até fazer alguma coisa aí. O Pormeira bimundial. Vai por isso. O Pormeira, Pedro Gouveia, eu conheci há pouco tempo, quando fiz uma ligação para a Rosana Vale, uma deputada, que não é do meu partido, mas uma deputada bastante atuante da região, sobre a ponte do... Havia recurso no orçamento, mas estava acabando o ano. Conseguimos liberar recurso para fazer essa ponte que atende a 150 mil pessoas por dia. Então, parabéns ao prefeito. Falei com ele por telefone também. Falei com o meu irmão, que não é candidato a nada, até que não pode ser, porque eu sou presidente. O meu irmão Renato, aqui de Iracatu, colaborou nessa empreitada. E tínhamos que resolver um assunto que era urgente. Graças a Deus, foi atendido nesse empreito. E a gente espera que, o mais rápido possível, essa obra esteja concluída. Aprezado Paulo Escaf, uma satisfação vê-lo aqui. Eu o conheci há alguns poucos anos. Ele nos ajudou muito na questão da economia, com bons conselhos. E as informações que ele me traz, um retrato de como andam os nossos empresários aqui no Estado de São Paulo. Uma pessoa que me ajuda a nos decidir para que a economia caminhe bem. A vocês, povo ao qual eu devo, sim, lealdade. A vocês eu devo lealdade. Vocês, é quem dizem para onde o Brasil deve ir. Nós, conservadores, nós, trabalhadores de verdade. Grande maioria de cristãos. De respeito à família, vocês é que devem conduzir o destino do Brasil. E não nós, prezado prefeito, prezado deputado federal, eu, presidente da república, nós devemos lealdade a vocês. Não é fácil conduzir o destino de uma nação. Sabia que não ia ser fácil. Sabia que problemas pessoais apareceriam ou seriam plantados. Mas eu acredito em Deus e na verdadeira justiça. Para que isso seja superado. E a gente consiga, lá na frente, se essa for a vontade de Deus, ao deixar o governo, deixar o Brasil muito, mas muito melhor do que aquele que recebia no início do ano passado. Onde tínhamos uma profunda crise ética, moral e econômica. Mas, zero corrupção no meu governo, nenhum ministro de corrupção, nenhum presidente estatal, nenhum presidente de banco oficial. Peço a Deus que continue assim. Afinal de contas, isso também é obrigação da nossa parte. Não é motivo para que vamos morar. Porque, afinal de contas, nós pedimos um voto a vocês pensando nisso. Eu tenho um momento, terei um momento difícil pela frente. A questão dos dois bilhões do fundão. Eu lanço a campanha aqui. Não vote em parlamentar que recebe fundão. Eu me elegi com dois milhões de reais, vi a campanha na internet e com oito segundos de televisão. Então, quem quer muito tempo e muito dinheiro é quem quer esconder a verdade. Então, o parlamentar especial que já tem mandado, o prefeito, ele tem um momento para se fazer presente junto à população. De modo que não precise de dinheiro para a sua reeleição ou até mesmo eleição com os novos sentados na polícia. Então, assim é tardar. O fundão nasceu em 2017. É uma lei. Eu sou obrigado a cumpri-la. Porque estaria, caso não o fizesse, ferindo não só o artigo 85 da Constituição, bem como a lei de impeachment de 1950. E eu não vou dar esse mole para a oposição. Então, meus amigos, obrigado a vocês pela confiança de apontagem em mim. Temos aqui representantes políticos locais. Estamos fazendo a nossa parte em várias áreas, mas não quero me alongar aqui no financiamento. Nessa semana, botamos um ponto final naqueles que queriam taxar a energia solar. Estamos buscando meios, como tenho divulgado em minhas mídias sociais, de quebrar monopólios, de modo que o gás, o combustível caia de preço, de verdade. Quem reclama de IPTU comigo está errado, tem que reclamar com o prefeito. Quem reclama de IPTU está errado, tem que reclamar com o governador. Até mais coisa, está comigo. Se eu puder fazer, eu farei com o maior prazer. Então, meus amigos de Santos, aqui, população maravilhosa presente, eu muito obrigado a todos vocês. Repito, é um motivo de orgulho e satisfação estar aqui. E, afinal de contas, ninguém faz nada sozinho. Ainda bem, né? Ainda bem que ninguém faz nada sozinho. E na política, não é diferente. Vocês nos ajudando, fiscalizando, apresentando sugestões e ajudando a fazer cada vez mais o que é certo, nós venceremos obstáculos e colocaremos, sim, o Brasil no local onde está, que ele merece. Se eu terminar, um grande abraço à minha querida imprensa brasileira. Eu quero uma imprensa livre, uma imprensa que transporte a verdade aos quatro cantos do Brasil, e eu reconheço o papel de vocês. Eu quero que a imprensa se recupere, cada vez mais se torne presente com verdades junto ao nosso povo. Afinal de contas, quem mereceu foi uma passagem bíblica, o João 2.32, Cazinha. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade tem nos libertado. A verdade evitou que tivesse hoje um presidente recebendo pessoas em cujos países a primeira vítima sempre foi a liberdade. Vocês sabem do que eu estou falando. A nossa bandeira é velha, amarela, azul e branca. A bandeira é a bandeira mais bonita do mundo. Continuando, tremulando, sempre dando uma mensagem de que nós respeitamos vocês e que o nosso destino depende para o local do qual vocês pretendem ir. Muito obrigado a todos, um abraço nos homens e um beijo nas mulheres. Obrigado.